As motocicletas vão suprir a falta de outras cinco motocicletas do mesmo modelo que foram queimadas na madrugada do dia 6 de maio de 2016. Graças a Deus, temos que agradecer que depois de muita luta, muita demora, já havia esse trabalho de reposição, mas por conta de questões burocráticas, licitação, contrato, enfim, acabou delongando um pouco mais do esperado, mas por fim essas motos chegaram, são cinco motocicletas modelo XR300, era o mesmo modelo das quais foram queimadas no ano passado e logo serão empregadas na sua juína novamente. Nós temos alguns policiais que já tem um curso na área e também estamos tentando, com a chegada dessas motos, trazer também um profissional para fazer uma nova passada de instruções, algumas técnicas que possam somar nesse policiamento. A gente espera que com esses veículos dão uma resposta à sociedade. O prejuízo na época acredita-se que tenha chegado em torno de 180 mil. Agora as motocicletas, todas a zero quilômetro, chegaram esta semana e estão na base da força tática da cidade. A gente agora tem a base da força tática instalada na cidade, também foi um trabalho que foi feito com muita luta, muito esforço, muita parceria. A gente tem o policial que fica de plantão naquele local, como é a base da força, nós sempre temos o efetivo no local, então a gente espera que essas motos dessa vez estejam mais em segurança, tendo em vista que na vez anterior a gente tinha um pátio emprestado, cedido do Poder Judiciário, mas infelizmente ainda, mesmo sendo cercado, ainda teve uma falha de segurança, que acabou culminando um ato criminoso de incêndio das motos de uma viatura. Mas graças a Deus, tanto as cinco motos quanto a viatura que foi queimada, já estão em condições de uso e a gente espera que elas sejam muito bem aproveitadas para atender a população, que é o que ela merece. Os veículos serão utilizados para intensificar as ações de combate a crimes na cidade, principalmente para inibir transgressões no trânsito. Estamos tendo muitas situações que os infratores se aproveitam por estarem com motocicletas, se evadindo com facilidade, entrando em locais onde a viatura quatro rodas não entra e acabam tendo vantagem para cometer o crime. Mas esperamos que consigamos atender a população com esse policiamento específico, que a gente acredita que seja uma coisa mais igual, uma moto potente, uma moto alta, que com certeza vai patrulhar muitos locais onde um veículo quatro rodas não chega e também vai estar procurando atender a população sendo em ocorrência, sendo em patrulhamento dos bairros mais longe, principalmente nesse período que algumas das nossas ruas ficam praticamente transitáveis e a gente espera conseguir um bom resultado, um resultado positivo com a prevenção, com segurança, com a redução dos índices de crimes e que a população se sinta segura e a gente vai trabalhar nessas próximas semanas para esse vestido estar sendo empregado o quanto antes nas ruas. Obrigado. Obrigado.